Olá a todos, meu nome é Igor, meu nome é Marisa, e estamos aqui hoje com a partida de Castles of Burgundy, versão card game, tá? É uma caixinha pequenininha, mas entupida de cartas, tá? Então assim, são 200 e poucas cartas, até mais, né? De tamanho mini-euro, que vai ocupar a maior mesa que você tiver em casa, tá? Infelizmente é mais um jogo que vai viver a sombra do jogo maior, tá? É um ótimo jogo independente do Castles of Burgundy ser um bom jogo, tá? Então só adiantando isso pra você. Se você tiver a mente aberta, você vai conseguir ver que foram muito infelizes em botar o nome do jogo, porque realmente o jogo por si só é muito bom. Em Castles of Burgundy nós vamos pegar 7 tipos de cartas diferentes, e vamos tentar fazer trincas com elas, tá? Então essas mesmas cartas que estão em oferta, nós vamos ter duas na mão. A gente vai utilizar esses dados que estão em cima das cartas pra adquirir, construir e fazer os efeitos das cartas que estão na mesa. Então cada cartinha dessa pode ser adquirida gastando uma outra carta da nossa mão com aquele mesmo número, né? Então por exemplo, se eu quiser aquela verde escura que tem ali, eu vou usar um 4 da minha mão pra pegar ela. Aquela outra ali roxinha, eu poderia usar um 5 da minha mão pra pegar ela. E essas cartas vão vir o que a gente chama de projetos, tá? Então nós temos 3 cartinhas, cada jogador tem uma região com 3 cartas, né? Cada um vai ter o seu distrito. E nós podemos colocar essas cartas que você adquire ali no meio da mesa como um projeto. Nós estamos limitados a 3 projetos por vez. Esses projetos depois, eu vou usar o número que está em cima deles pra transformar eles em distritos, que aí sim eles vão pra mesa e passa a ter o efeito da carta que está ali embaixo, tá? O efeito que está na carta, né? São 7 efeitos diferentes. E depois a gente também vai utilizar essas mesmas cartas pra vender recursos, né? Que são essas mercadorias que tem aqui em cima. Cada um vai ter um conjuntinho de mercadorias. São 3 cores diferentes, tá? A cor branca, a marrom clara e a marrom escuro. Tá? Essas daqui vão dar ponto de vitória pra gente. Nós vamos colecionar animais nos nossos estoques. São esses conjuntinhos de bichos que tem aqui. Tá? São 4 tipos de bicho diferentes. Um bicho não dá ponto nenhum, 2 dá 1 ponto, 3 dá 2 pontos, 4 dá 4 pontos. Então a gente quer fazer as quadras desses bichos, tá? E nós temos também pepitas e trabalhadores que a gente vai poder trocar por ponto de vitória fixo mesmo. Então você cada 3 cartas, independente do tipo dessa, a gente vai mandar embora e guardar um pontinho de vitória. O jogo é uma corridinha, de certa forma, além de otimização própria, porque cada trinca que você faz, você pode ganhar... Se você for primeiro a fazer, você vai ganhar um ponto de vitória extra das 7 cores que tem. Quem fizer primeiro as 7 trincas, ganha 3 pontos de vitória extra com essa cartinha aqui. Que seria uma cartinha de bônus pro primeiro jogador que fizer as 7 trincas e um ponto pro segundo que fizer as 7 trincas. Isso aí é muito difícil de fazer. Adiantando que é bem difícil. É, o valor de cada trinca, né? Então, por exemplo, cada carta tem um valor de ponto de vitória impresso nela ali. Então, por exemplo, aqui, a azul vale 4 pontos, a verde escura vale 3. Se eu colocar essa carta no meu distrito, não quer dizer que ela vale 4 pontos. É se eu completar aquela trinca, tá? A carta roxinha vale 6 pontos se eu fizer uma trinca dela, mas ela também é um coringa. Então, assim, eu posso fazer um joguinho de azul colocando um roxinho em cima, por trás, por baixo ali, né? Pra completar a trinca daquela cor que eu tô querendo fazer. A cada vez que a gente completa uma trinca dessas cartas, a gente também tá concorrendo a um bônus especial que são das 5 fases do jogo. Então, a gente começa na A, B, C, D, E, vai ter a letra E. E quem completa uma trinca pode escolher entre 3 pontos de vitória, tá? Que são no inicial, 2 produtos do mercado, 2 animais, ou 3 trabalhadores, ou 3 silvers, né? Que são os que a gente vai usar pra depois disso daí. Então, esses bônus, você ganha, eles vão ficando mais fracos com o passar do jogo. Então, assim, quanto mais tempo você demorar pra fazer as suas trincas, mais fraco vão ficando os bônus, né? Até que um ponto eles estão valendo meio pouquinho. Então, como é que o jogo funciona, né? A cada uma das 5 rodadas que nós vamos jogar, cada jogador vai receber 6 cartinhas, que vai deixar fechado na sua frente, e no início da rodada, cada um compra 2 cartas. São os dadinhos que você tem pra trabalhar na sua vez, né? Cada um vai jogar uma carta, um de cada vez, um joga uma carta, faz uma das 6 ações que tem no jogo, o próximo joga, assim que o último jogar, todo mundo compra mais uma carta, coloca na mão, e vai seguindo o jogo assim, até acabar as 6 cartas, né? Quais são as ações que você tem pra fazer? A primeira delas, você comprar uma carta da mesa, usando o dado, o valor que tá ali em cima, não da carta, traz ela pros seus projetos, tá? Você vai colocá-la no seu projeto, só pode ter 3 projetos ao mesmo tempo. A outra ação é trazer do projeto pra sua propriedade, né? Você vai jogar ele na mesa, usando o valor que tá na carta, tá? A carta que tá no seu projeto pra lá. Quando isso acontece, ela tem um efeito. A outra coisa que você vai fazer, você pode usar uma carta, e vender um desses produtos que vai tá no seu estoque. No início do jogo, a gente começa com um produto, eu comecei com um branquinho, a Maritza também, né? E tem dois cafezinhos lá no estoque. E eu comecei com a vaquinha. A vaquinha, né? Os bichinhos a gente só vai acumular. Então ele vai ficar aqui parado, a Maritza tá com um porquinho. A outra ação que você tem, é repor trabalhadores. Você vai repor... Você joga uma carta qualquer, o número dela não importa. E você vai ganhar... Repor até dois trabalhadores, tá? É o estado que você tem. Pra que que serve o trabalhador? O trabalhador é simplesmente como que você modifica as cartas que tá na sua mão. Muitas vezes não tem um número. Grande parte do jogo é você combar esses números que tão aqui. Então, você soma mais ou menos um no dado que tá aqui. Igualzinho no jogo velho, né? No jogo grande. Você pode usar quantos trabalhadores você quiser. E do 1 vai pro 6, né? Então, e do 6 vai pro 1 e aí vai. Dá a volta, né? A outra coisa que você pode fazer... É descartar uma carta qualquer e ganhar uma pepita, tá? Essa pepita, ela serve o seguinte. Uma sozinha não faz nada. Mas se você tiver 3, você vai comprar 3 cartas da pilha. Do bolo de cartas, né? Que tem esse bolão de cartas que tem aqui. Escolher uma delas. Então, por exemplo. Compra 3 cartas. Isso é uma ação extra, praticamente, né? Você escolhe... Compra 3 cartas dessa. Escolhe uma delas. Ou ela vem como um projeto pra você. Ou você usa o valor do dado pra jogar de novo. Fazer uma outra ação. A outra ação que tem é você vender uma certa quantidade de mercadores e pepitas, né? Você vai vender uma trinca em qualquer combinação que você quiser. Ou quantas você tiver, né? Vamos dizer que eu tenho 6. Por acaso eu tenho 6 dessas cartas. Eu vendo tudo em pontos de vitória. Cada trinca vale 1 ponto. É outra forma que tem de você ganhar ponto com isso. No final do jogo, isso não vale ponto. Então, assim, se você não otimizar a sua mão e fizer uma ação de venda dessa... Se não, vai ganhar ponto pra essas cartas. Nem de trabalhador, nem de pepita, tá? Se eu for o jogador inicial, a Maritza vai começar com um outro trabalhador já. Então, assim, ela já tem mais flexibilidade do que eu pra jogar. Então, como é que vai ser o jogo? Eu vou deixar aqui... Eu tô minha vaquinha. Minha vaquinha tá aqui. O meu estado eu vou construir aqui em cima. E eu vou deixar meus projetos nessa frente. O da Maritza tá lá do outro lado. De vez em quando eu vou lá mostrar. Então, tá lá o porquinho dela, né? O porquinho. Um leite. Um leite, né? Seria o produto dela que ela tá vendendo. Então, assim, eu tenho seis cartas aqui. Vou comprar duas. Essa é a minha mão. Então, com esses números, eu vou ter que olhar lá a mesa e decidir o que fazer. Eu vou tentar pegar algumas cartas pra fazer conjunto. Então, assim, de cara ali na mesa, o que tá próximo de fazer as trincas é o verde escuro e o roxo, né? O roxo que é o coringa, né? É uma carta bem flexível pra gente, tá? E tem o marronzinho que dá mais alguma coisa. Tem um cinza que... Normalmente as cartas são o seguinte. Os barquinhos vão permitir a gente pegar mais mercadoria. O verde escuro vai dar uma ação extra. Roxinha coringa. Aquele outro, ela permite eu pegar pepitas. Esse daqui também permite eu pegar pepitas, tá? Aquela é uma carta marrom. Os poderes delas são variáveis. Então, eu tenho... Pelos números que eu tenho na minha mão, eu vou jogar uns 5, certo? Tô jogando fora, vou fazer um descarte aqui. E eu vou pegar esse 5 que tá aqui, que é essa cartinha roxa, tá? Então, eu tô pegando essa daqui. Uma roxinha. Ela vai vir pro meu projeto. Só vou colocar aqui. Máximo 3 no primeiro. Vem a Maritza. Eu vou pegar essa. 1, 2, né? Descartou 1, 2. E vai vir pro meu projeto. Tá, o que você pegou? Deixa eu ver. Ela pegou um verde, né? Ela pegou uma cartinha verde que permite ela jogar mais uma vez, se ela construir aquela carta. Como a Maritza é o segundo jogador, agora, todo mundo tá com a carta só na mão, vai comprar mais uma. E o jogo continua. É bem rápido, bem direto. Você jogando em duas pessoas, você pode mudar uns 20 minutos. Aqui a gente vai dar uma parada, explicando. A coisa ainda vai mais devagar, tá? Importante. Essas cartas na sua mão, a cor delas não importa. Importa só, enquanto ela tá na sua mão, só o número aqui em cima, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou usar esse 4. Vou descartar ele. E vou comprar. Eu posso escolher. Ou esse verde ou cinza. Eu vou querer o verde, que tá aqui, porque a Maritza já pegou um. Não vou deixar de graça pra ela. Então, vai ser o meu segundo projeto na minha carta. Além de não deixar de graça, é questão de você combar com o que você tem na sua outra carta, que você sabe o que você tem. Não adianta nada você pegar uma carta que você não tem como fazer. É um risco. Mas você pode fazer isso também, tá? A Maritza joga. Eu, eu vou descartar um 6 e pegar aqui o 6 no projeto. Certo. Ela pegou, deixa eu mostrar. Ela pegou uma carta. Que só pode ser construída com um 5, né? Se ela fizer uma trinca desse bege aqui, ela ganha a trinca, né? Mas quando ela constrói essa, ela ganha duas pepitas, né? É bem boa essa carta. Ok? Todo mundo comprou uma. Deixa eu mostrar minhas opções. Você tem que tomar cuidado pra não se travar, porque você tem que olhar o que tem na mesa, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse daqui, tá? Que é um 3. E eu vou pegar a segunda roxinha que tem ali. E agora meu estoque tá cheio. Eu tenho que começar a construir pra conseguir fazer cartas na mesa. Senão, eu não vou conseguir jogar mais. Meu é um 4. E ela pegou a mina. Todo mundo compra uma carta. E eu tô ficando enrolado. Certo? Tô ficando enrolado. Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou começar a apelar logo no início. Eu vou descartar uma carta, independente do número dela. E vou repor minha mão pra dois trabalhadores. Só pra eu ter uma flexibilidade. Pego os dois trabalhadores e jogo eles no meu estoque aqui. No meu armazém, né? Que é essa parte aqui, que tá dando um reflexo danado. Tá? Mas tá ali. Junto com a minha vaquinha e a minha cartinha branca. Maritza? Eu vou pegar esse 5 com a minha mão e vou fazer esse projeto. Aqui, por favor. Construiu esse projeto. Então, ela construiu aquela que dá duas pepitas. Então, assim que ela entra em jogo, duas pepitas pra Maritza. 3, ela tem uma ação extra, tá? Ela joga lá no estoque dela, que tá lá longe. E vambora. Comprou mais e uma última carta que eu vou dar. Então, mas jogou. Vou comprar minha última carta. A gente só tem essas duas agora. E eu tenho que dar sorte, né? Do que que vem. E tá meio complicado. Porque se você olhar minhas cartas. O número delas. Eu vou precisar rebolar aqui pra conseguir jogá-las agora. Eu ainda... Tem carta ali ainda. É a última carta, né? Que tem a 1. Que é uma carta azul. Que permite ganhar mais produtos, né? Então, vamos lá. Eu começo, né? Olha, eu vou fazer uma coisa muito louca. Que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou jogar... Um 6, tá? Só que eu não tenho nenhum 6 pra construir. Eu tenho um 5 roxo. E tenho um 4. Então, eu vou fazer esse 6 virar... Virar um 4, tá? Nossa! Eu vou jogar meus dois trabalhadores que eu peguei naquela rodada. Eu volto. Eu jogo ele fora. Jogo eles pra lá pro lixo. E eu vou baixar o castelo, tá? A ideia do castelo... É que eu ganho um dado extra logo na sequência. Então, assim... Eu vou bloquear aquele 1 ali da Maritza. Então, eu coloco ele no meu... Na minha propriedade. Ganho um dado Coringa. Esse dado Coringa eu vou usar pra pegar aquele 1 que tá ali, tá? Então, essa aqui vai ser a minha jogada. Então, assim... Com uma carta, eu bloqueio ela aqui. E essa carta vem pro meu projetos. E a Maritza? Eu vou jogar um fórum 4 e vou subir este projeto. Certo. Ela fez uma mina de prata. A mina de prata... Como se espera, dá prata. Tá? Ela vai dar mais duas pratas pra Maritza. Duas pepitas. Duas pepitas, né? Eu já tenho duas. Eu vou trocar mais uma com essas outras duas. Três pra eu ganhar... É, ela já nem pegou as pepitas. Então, ela vai fazer aquela seguinte ação. Só um minutinho. Ela vai pegar três cartas. Vai escolher uma delas. Ou desce como projeto. Ou joga ela como um dado. Mas aí o número que tiver escrito nela, de fato. Mas eu posso analisar. Claro, né? Se você quiser mostrar até na câmera, não tem também. Porque você vai jogar de qualquer forma, né? Ah, deixa eu saber. A menos que... Tá? Então, a dela aqui veio um... Dois 4 e um 5. Ela tem um 4. Ela tem um 6 só numa coisa. Ela tem um trabalhador, né? Então, daria... É, mas eu posso baixar com um projeto. Deixa eu ver a minha mão. Eu só tô pensando. Porque eu tenho aqui na minha mesa um projeto de 6. Eu não sei se eu pego essa pra eu colocar junto e fazer. Ou se como eu tenho dois, dois eu não consigo virar. Pois bem. Esses aqui são interessantes pra mim. Porque eu já tenho um ali, ó. Pra eu tentar fazer o outro. Mas não dá pra ter tudo. É que pode não vir bege na próxima rodada. Pode. Pode vir só pro final. Então ela pode garantir o projeto de uma vez. É, gente. Eu vou... Tentar. Deixa eu ver o que essas duas cartas fazem. Tem que me dar três pepitas. É, deixa eu só mostrar também. Essa daqui é igualzinha. Ela já jogou, né? Então, essa 4 aqui é uma mina, né? Então, assim, ela conseguiria mais pepitas e ela faz o outro conjunto. Porque ela já tá com duas, né, mãe? Sobrando. E essa outra aqui, ela permite pegar um produto do seu mercado, do seu armazém, já fazer uma venda direta com ele. Quando você faz a venda de um produto, você já ganha uma pepita direta pra cada carta daquele livro. Então, também é boa. É. Mas eu resolvi que eu vou ficar com ela. Ou seja, não lê nada. Não adianta nada. Ela vai ficar com o barco, tá? O barco, ele pega um produto da oferta, que tá ali. Por enquanto tem dois caputinos ali, né? Nós dois temos leite e leva pro armazém dela. Ok, mas eu vou ficar com o dado, na verdade. Meu Deus. Eu vou juntar... Uai, você não deixa isso pra eu falar. Eu vou somar pra dar 6 e subir esse presente. Ela fez os 6, jogou a carta verde dela, ganha mais um dado. Ganha um dado. Aí, com esse dado, eu vou usar essa. De onde saiu essa carta? É a minha carta da mão. Claro que não. Aí você joga. Só tu pode construir projeto. Essa carta da mão nunca vai pro jogo. Então, essa carta eu posso pegar alguma das coisas ali, né? Também não. Não tem mais carta na mesa. Não, não. É só essa ação, porque eu quase não fiz a ação verde. Você pode vender o seu leitinho lá. Só isso que você pode fazer com esse dado extra. Mas eu ganho uma pepita, né? Então, o meu dado extra vai ter que ser esse mesmo. Vou vender esse aqui, que é a única coisa que dá pra fazer. Então, ela usou o verde dela. Construiu o castelo. Com o bônus do castelo, que é um dado extra, ela usou pra vender um leite dela aqui. Então, quando ela vende esse leite, ele vira um ponto de vitória. Fica embaixo da cartinha dela lá. Ela, imediatamente, ela vende o produto. Ela ganha o marcador de jogador inicial. Então, ela vai ficar com essa carta virada aqui do Coringa. Porque se eu vender também, eu ganho essa carta de volta. Então, ela vai ser o jogador inicial na próxima rodada. Além, pra cada carta vendida, né? Se ela tivesse três leites, ela vendia os três uma vez. Ela ganha um outro pepito. Aí você vai ficar com? Duas. Duas? Ok. Então, não dá ainda pra ela fazer mais uma ação extra. E ainda tem a ação normal dela, né? Não, sua ação foi qual? Não, ela já acabou. Que minha ação foi subir, né? Aquela cartinha. Ah, tá. Ok. Então, acabou a vez dela. Agora é a sua. É a minha vez. A minha última carta é um. Tá? Esse um, eu vou jogar aquele barquinho que eu acabei de pegar lá com o bônus. Então, eu vou jogar o barquinho. O barquinho vem pra jogo. Eu vou pegar um dos dois. Os dois produtos que tem oferta são os dois caputinos aqui, tá? Depois vai sair o chocolate ali. Mas é um dos dois. Eu escolho o barquinho dos dois de cima pra fazer. Então, eu vou tentar pegar o mais rápido possível. Porque se eu vender esse tipo de produto, eu vendo os dois uma vez. Eu vou arriscar pegar esse daqui e ver o leite. Eu já tenho o leite e a Marisa vendeu o dela. Tá? Então, eu vou tentar o mais rápido possível pegar essas duas cartas, se eu conseguir. Certo? Que aí, eu congo com essa venda aqui que eu tô juntando. Foi a minha vez. A Marisa tem mais uma carta na mão dela. O meu é um dois. Então, eu não tenho muito o que fazer. Eu vou pegar e vou trocar ele por dois trabalhadores. Que é importante, porque senão você fica sem opção. É, senão você fica sem mobilidade. Tá? Acabou a primeira rodada. Tá? Ninguém conseguiu fazer uma trinca, né? Você vê que é pelada aqui, né? O negócio vai ser feio. Ah, e a gente vai pra fase dois. Ou melhor, fase B. Que as coisas, os bônus são mais fracos. Nós vamos colocar seis cartas. Depois virar mais uma. Essa carta entra no número respectivo. E cada um de nós ganha seis cartas também. Saiu um animal. Saiu uma roxinha, tá? Só que agora a Marisa é o jogador inicial. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado pra ela não pegar. Eu vou olhar minhas duas. Eu recebi mais seis cartas. Vou pegar duas. Marisa olha pra lá, só pra eu mostrar. E minha meta, né? Seria tentar pelo menos garantir. Porque eu já tenho duas roxinhas. É a trinca que dá mais ponto no jogo. Não consegui, não. Ah. Então vai lá. Então, eu vou pegar ela. Você tem espaço? Tenho, não tenho nenhum projeto. Tem nenhum projeto, né? Tem uma vaga só. Tá, a Marisa me bloqueou ali. Então eu vou partir pros barcos, né? Então, eu tô aqui com a minha mãozinha. Que é essa, né? Eu vou jogar um dois. E vou pegar mais um barquinho, tentando depois fazer a trinca de barcos, né? E também pegar produtos, que os produtos que estão lá agora me interessam. Um três. Certo. Mas eu vou ganhar mais um aqui com o trabalhador quatro. Tá. Eu gasto o trabalhador dela. Eu vou comprar essa carta aqui pra colocar o projeto. Deixa eu mostrar o projetinho. E esse daqui é uma carta. Essas cartas badge é que dão uma diferença no jogo, tá? Essa daqui é o seguinte. Ela vai pegar uma carta do projeto dela e já vai construir direto. Assim que ela colocar ela sem jogo. Então, é uma carta muito boa. Eu já não consigo pegar mais nada porque meus projetos estão cheios agora. Tá? Tô com três cartas no projeto. Além dos produtos. Então, eu tenho que construir algo. O problema é que, né? Minha mão não me ajudou tanto. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar um três. Tá? Esse três eu vou construir meu primeiro castelinho. Minha primeira propriedade roxa. Eu vou deixá-la separada. Se por acaso eu juntar ela com alguma outra cor, ela vira outra cor, né? Mas eu vou tentar fazer a trinca de roxo. Mas eu só tô liberando espaço ali por enquanto. Certo? Maritza? Três com mais um quatro. Ela tá jogando um três e um quatro. Bom, três transformando o quatro, né? E vou subir essa que eu acabei de fazer, né? Que vai puxar a bege dela. Ela fez a segunda bege dela, então ela tá quase completando a trinca. Então, aí eu posso puxar uma. Eu tô na dúvida se eu já encaixo completo ou se eu faço o colinho. Então, assim, essa construção permitiu ela construir uma outra. Ela pode, se ela quiser, fechar o bege aqui. Ela vai jogar fora esses pontos, né? Ela vai fazer a pontuação de baixo, que é o do bege. São três pontos, mas ela vai ganhar esses bônus aqui. Ela pode pegar dois animais, ou dois produtos, ou três pepitas, ou três trabalhadores. Ela escolhe um desses bônus pra fazer. Além da primeira carta de bônus, que é a carta do bege, né? Que é um ponto de vitória fixo, que é o que a gente tá disputando. Decidiu? Decidi. Tá bom demais, né? Eu fiz a propaganda muito grande. Fiz. Então, ela ganha um bônus, já é um ponto de vitória. Ela escolhe um desses bônus aqui, Maris. Dois animais. Você não tem nenhum dos dois que estão lá, que tem uma ovelha e um galinho. Eu só tô na dúvida entre os animais e os produtos. Os produtos mais pra te sacanear. Os animais porque eu preciso. É, o estilo juiz de fora de, como diz o Patrick Júnior, o baiano, né? De jogar, né? Ah, mas eu vou pegar os animais mesmo. Então tá, então ali ela já garantiu, no caso, ela pegou, ela tá com um porquinho, um galo e uma ovelha, ela tem três, ela já tem dois pontos. Se ela pegar mais um animal, que tá faltando, é aquela vaca que tá ali, ó. Se ela pegar aquela vaca, ela faz quatro pontos de animal, que é muito bom. Vou garantir os produtos ou o bichinho antes que a mãe pega, porque tem uma carta de bicho aqui, ó. Então agora tem um espaço, eu vou jogar um cinco e vou bloquear ela aqui, senão ela vai e pega a vaca lá, né? Então eu vou guardar essa daqui, pelo menos ela vai ter que fazer isso nas próximas rodadas. Que triste, hein? Vou comprar mais uma. Júnior baiano. Muito triste. Eu vou jogar um quatro pra pegar este aqui, meu projeto tá vazio de novo. Certo, ela pegou uma cartinha amarela, que são as cartinhas de tecnologia. O único bônus dela é você ganhar dois trabalhadores quando você constrói ela. Mas ela também é uma trinta e vale quatro pontos, né? Então não é de se jogar fora. É o único projeto dela. Eu tô lotado de projeto. Eu tô precisando de trabalhador. Sem trabalhador você fica muito enrolado. Ah, tem um lá, cara. Tem mais um bicho ali, tá dando mole. Eu não preciso de trabalhador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um... Um três fora pra pegar dois trabalhadores que eu tô precisando. Espera, eu vou deixar um bolinho aqui. Pois bem, eu vou fazer a mesma coisa. Vou repor dois trabalhadores. Infelizmente. Eu vou jogar uma fora também, pra pegar dois também. Então eu compro a segunda carta. A última carta, tá? Então, assim, são as duas cartas do jogo agora. E vamos embora pra ver o que dá pra fazer. No meu jogo... Agora tem trabalhadores, né? No meu jogo eu tenho... Dois cincos e um dois. Eu vou ter que fazer milagre com esses cinco e dois aí. E tem um seis lá na frente também. Lá que é uma coisa. Se eu quiser pegar uma outra carta, eu posso. Eu só jogo uma fora do meu projeto. Todas elas eu preciso de... De um bicho. Vou fazer o seguinte, então. Vou transformar esse um em dois. Com um trabalhador aqui. Certo? Com esse dois, eu vou chamar esse barquinho. Vou fazer o segundo barquinho. E vou pegar um dos produtos que tá lá. Eu vou pegar... Eu sei que leite já foi. Um da Maritza. Então, eu vou arriscar pegar mais um caputino. Tá aqui. E abriu mais um caputino lá em cima. Se eu conseguir pegar aquele outro ali, eu consigo vender os três ao mesmo tempo. Eu ganho uma rodada extra, né? Praticamente. Porque eu vou ganhar pepitas, né? E eu ganho uma rodada direto. Maritza? A última carta dela. Eu vou pegar o dois, mais um trabalhador. Vou transformar em um. Uhum. E vou pegar esse aqui de bichinho que é o meu projeto. Ok. Minha última carta é um quatro. Quatro. Eu tenho dois cincos aqui. Não tem nada de quatro ali. E eu tenho um trabalhador. Pelo menos eu consigo fazer isso. Eu vou usar o meu último trabalhador. Aí eu já tenho vaca. Se eu pegar a vaca pra travar ela, eu vou ficar com duas vacas. Não adianta nada. Que merda. Mas aí eu vou fazer o seguinte. Não, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou transformar no cinco, esse quatro. Jogo fora o trabalhador. Viro o cinco que você tá botando aqui. Vou trazer esse meu coringa. E esse meu coringa eu vou fazer uma trinca de azul. Porque aí eu pego esse bônus. Que dó, que dó. Que é o meu um. Vou deixar ele aqui guardadinho. Eu pego um dos bônus que tá aqui. Que no meu caso eu vou querer dois produtos. Porque eu sei que é um caputino. E abriu mais um caputino. Pelo amor. Então se eu agora jogar um três ou um quatro. Eu consigo vender essas quatro cartas. Dei bastante sorte. E abriu lá um café, lá o chocolate. Como é que você quer chamar esse produto aí. É a terceira cor que tem. São bem próximos. Então eu escolhi bem. Dei sorte. Vou tentar fazer ponto nas vendas aqui. Próxima rodada, essa carta desse cartão. É, acabou. Então assim, ninguém pegou aquela seis. Ela vai embora. A gente sai da fase B. E vai pra fase C. A fase C já começa a ficar mais fraca as coisas, né? Então, fase C. Saiu mais um bichinho. Marisa já tem o necessário, né? Pra fazer, né? Pra pegar o bichinho que ela quer. Mas são três castelos. E três minas, né? Então assim. Agora, o bicho pega. Marisa ainda é o jogador inicial. Vamos ver o que ela vai arrumar ali. É, eu não tô tendo muita opção, não. Eu vou pegar um cinco. Uhum. E vou pegar o cinco aqui. Uma prata, né? Porque ela já tem uma prata em jogo. E a terceira dela, ela encheu os projetos. É. E eu quero muito esses castelos. Pois é. Só que eu também não tenho. E eu gastei meus trabalhadores. Então, vou fazer o básico aqui, ó. Eu vou jogar um cinco. E vou pegar uma prata também. Só pra bloquear. Mas não, ela tem um seis ali. Não sei se vai valer a pena ou não. Vai, vai valer a pena. Peguei a prata. Então, eu na minha rodada, eu gostaria muito de pegar. Mas já tô com meus projetos cheios. Você pode jogar um projeto fora. Não, mas eu não quero. Eu tenho um três. Ok. Aí então eu vou pegar uma vaquinha lá, ó. Certo. Ela pegou. Baixo o primeiro pasto, né. Seria esse daqui. Ela traz um animal, né. Pra dentro do armazém dela. É. Eu quero uma vaca que eu não tenho ainda. É. E aí ela fecha a quadra. Tinha uma vaca aqui embaixo também. Não ia bloquear. Ah, ia ser ótimo. Se você pegasse. Eu ia pegar. Eu ia me ferrar aqui. Eu ia me ferrar aqui. Não é. Só na maldade. Vamos lá. Eu não consigo pegar de jeito nenhum. Vou usar um seis. Tá. Esses seis, eu pego essa outra mina de prata que tá aqui. Ah, era o que eu ia pegar. Mas não vai mais. Você. Droga. Puxa. Muito chateada. Hashtag. Ok. Então, vou mudar meus planos. Vou descartar um três. Três. E pegar um castelo. Que é importante. Que é importante. E agora eu tenho que dar muita sorte aqui. Eu vou jogar um um. Tá. Com esse um, eu vou pegar essa mina de prata. Que eu acabei de pegar. Eu vou jogar em cima do Coringa. Nossa. Que aí eu vou tentar pegar antes dela. O domínio das pratas ali. Então, eu ganho duas pratas. É um monte. Vai dar certo. Vamos ver se eu consigo. Então, eu não vou investir mais na prata, não. Vai investir em outro. Já aqui. Vou investir no verdinho, então. Para investir no verde. Pegar esse dois. Não. Ficou mais um. Virou três. Um. E vou... Subir. Certo. Ela botou o segundo castelinho dela. Você ganhou um bônus do castelo. Você pode jogar mais uma vez. Aí eu vou pegar um outro aqui, né? Deixa eu só ver o que eu tenho na mão. Não tenho nada aqui. Que aí ela tem que pegar um. De preferência, tem um castelo. Um castelo sim. Porque ela já encaixa. É, eu vou fazer esses dois castelos. Então, eu vou pegar o castelo. É, para ela fazer o terceiro, né? Eu só estou vendo qual. Vou pegar. Este. Na sorte. Que bosta. Tinha um dois para pegar ele agora. Ai, que bom. Tinha um dois para pegar ele agora. Ia ser a jogada para mim. A questão é se ela trouxe. Aqui ele não consegue me ganhar a prata mais. Não, a prata não. Eu já tinha existido a prata. De tempo verde. Eu vou jogar fora o meu dois, que eu tinha. Certo? E vou pegar dois trabalhadores. As duas últimas cartas. Né? É, eu vou ter que, infelizmente, pegar o trabalhador. Eu vou ter que, infelizmente, pegar o trabalhador. Os dois. Esse é seu? É. Ah, eu vou cortar o seu. Então, eu vou jogar um cinco, que eu vou transformar com esse trabalhador recém-chegado num quatro. Quatro, eu pego esse castelo que está aqui. Eu vou pegar esse seis, com o trabalhador, eu vou virar cinco. Ela completa a trinca de castelo. E eu vou botar essa trinca aqui. Então, ela ganha o bônus. E ela escolhe ou um animal, ou um produto, ou dois trabalhadores, duas pepitas, um trabalhador e um pepito. Um desses bônus aí. Tá? Cada vez ficando mais fraco, não necessariamente pior, né? Então, assim, ela vai fazer a trinca ali, que ela precisa de pepito, para jogar de novo. É. E aí, eu já vou jogar as duas, né? Então, ela jogou três pepitas fora. E aí, eu estou vendo. Amarelo, eu ainda não tenho nada, nem azul. Que beleza. E tem um pastinho ali, que é de um. Mas, para eu usar, eu teria que, por exemplo, pegar essa ou pegar essa e jogar com o trabalhador. Um trabalhador, hein? Que droga de cartinhas que vieram, hein? Você não viu nem a mão. Amigo, eu já comprei a tua azul também, não ganho nem a maioria dele. Mas, se dão bônus ainda, e é as trincas que você precisa para fazer. A gente não tem mais carta na mão, né? Você que tem uma rodada só. Não, você está jogando a sua última jogada. Então, eu vou jogar um desses para o projeto, porque eu já tenho um amarelo desses no meu projeto. Elas dão o mesmo efeito. Sim, amarelo todas são só trabalhador. Só a bege que tem poder diferente. Então, eu vou colocar o número 2. Só porque eu tenho 5. Fica com 2 amarelos no projeto. E uma cinza lá. Então, ela já está adiantando onde eu não estou nem perto de chegar. Bem, eu só tenho 5 na mão. Então, eu vou jogar ele fora. Poderia... Não posso nada. Vou pegar e fazer um bichinho. Com isso, eu pego uma ovelha que eu não tenho. Aí, eu vou ter uma vaca e uma ovelha. Abrir um frango lá. Uma vaca e um frango. E o velho. Acabou a rodada C. A D já não tem como pegar animais. É só pepita e trabalhador mesmo. Tá? E a penúltima rodada. Então, eu vou fazer o básico. Eu vou pegar aqui o número 1. E vou subir o meu primeiro amarelinho. Aqui. Ganho 2 trabalhadores. Ok. O amarelo sempre é ganhar trabalhador. Eu vou fazer um negócio muito doido aqui. Eu vou jogar um 2. Esse 2, eu vou transformar em 1. Com o meu último trabalhador que eu tenho. Com 1, eu vou jogar o castelo. Que é meu segundo castelo. Que me dá um bônus. Um qualquer. Esse bônus vai ser jogar essa prata. Eu faço uma trinca de pratas. Ganho o bônus lá de cima. Certo? Tenho mais um ponto pra cá. Uma trinca que eu fiz. Primeiro. Ganho 2 pratas. E tenho o bônus da rodada. O bônus da rodada. Ou é prata ou é trabalhador. Eu estou com 4 pratas. Então, assim. Eu posso pegar 2 pratas. Ou 2 trabalhadores. Ou 1 prata e 1 trabalhador. Eu vou pegar 1 prata e 1 trabalhador. Dá 1 e 1. 1 prata e 1 trabalhador. Joga aqui. Vou gastar 3 pratas. Então, assim. Você vê que comba. As coisas combam. Tá? Eu vou pagar 3 pratas. Com essas 3 pratas. Eu pego 3 cartas do bolo aqui. E rezo pra mim o número que eu quero. E não veio. Então, meu bônus vai ser. Veio 1 e 2, 2. Eu vou querer o seguinte. Eu vou querer um 3. Eu tenho um trabalhador, né? Eu vou pegar um 2. Mais um trabalhador. Transformar em um 3. E comprar meu terceiro castelinho aqui. E pra fazer esse bônus. Pegar 1. Mais um animal. Já tá com 1. Não, o animal eu vou pegar. Não, tá subindo. É, não. Você pegou o pasto, né? Isso. Ela tá com... O projeto dela encheu de novo. Tá com 1 amarelo, 1 cinza. Um verde claro. Um pasto, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou usar um 6. Pegar esse daqui. Que é o seguinte. Permite eu pegar um produto ou um animal e jogar no estoque. Se eu construir esse daqui. Então, vem pro meu... Pro meu projeto. Esse 3. Eu vou usar... Esse, o meu 1, 2. E vou subir este. Segundo amarelo dela. Volta dois trabalhadores, né? Eu vou jogar um. Que veio aqui agora. Vou pegar esse 1 do meu projeto. Faço o meu terceiro castelinho. Tem um bônus. Eu tenho um bônus que eu vou ganhar. E eu tenho um outro dado. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Esse... Essa carta. Vou colocar ela em jogo. Tá? Com o bônus do 3 ali. E isso vai permitir pegar ou um produto ou um animal da oferta. Eu vou pegar um galinho. Que eu não tenho. Aí eu passo a fazer. Aí vem outro lado. Aí agora eu tô travado. Tá faltando pra mim o quê? Eu tenho uma vaca, uma ovelha e um frango. Tá faltando um porco. Que porcaria. Aí eu tenho. Eu fiz uma trinca. Eu vou escolher dos bônus. Que eu tenho direito aqui. Da fase D. Eu vou escolher uma pepita e um trabalhador. Tá? Por quê? Porque eu já tenho duas pepitas. Então eu vou fazer mais um bônus daquele. São três cartas. E eu escolho projeto. Ou jogar a carta. No meu projeto eu não tenho nada. Eu vou pegar um amarelo. Vou começar a andar amarelo também. Tentar, né? Pelo menos. Então eu vou jogar um cinco aqui no meu projeto. Jogar um cinco amarelo, tá? No meu projeto. Não vou construir, não vou jogar o dado. Vou colocar ele aqui. E eu tenho direito um trabalhador. Eu vou usar esse com o trabalhador transformando em um dois. Não. E pegar o amarelo. Então assim, ela tá com o passo de fazer. Um quatro, um dois, um dois já não tá ali. Eu vou pegar um quatro. Pego esse pasto aqui. Jogo pro projeto. Um quatro com um. Cinco. Cinco eu vou subir o amarelo. Ganho dois. Rebaradores. O bônus do amarelo. Então agora eu só tenho o bônus dos pastos e o dos coringas, né? E a Maritza fez a terceira trinca dela. E aí eu posso escolher, né? Do ponto da rodada, duas pepitas ou... Uma pepita no trabalhador ou dois trabalhadores? Eu quero duas pepitas. Aqui. Eu vou fazer a venda já. Já que minha mão tá ruim, eu vou jogar um dois. Vou colocar um trabalhador, fazer um três. E vou vender os caputinos todos aqui, ó. São quatro caputinos. Eu vou ganhar quatro pepitas. Vou pegar uma só, porque eu já vou mandar o... Já vou mandar a troca de uma vez. Ganho quatro pontos, tá? Vou colocar os quatro pontos aqui de lá. Então foi uma jogada muito boa. E eu vou pegar só um pepitinho de troco. Pepitinho. E vou jogar de novo. Pegando três cartas aqui. E olha o que que veio. Veio dois seis. E um cinco. Então parece que tá tudo junto, né? Eu vou tentar arriscar, fazer um roxinho. Não sei se vai dar tempo de eu fazer na segunda ou não. Mas pelo menos eu pego um coringa e coloco ele como um projeto aqui. Eu vou usar três mais um quatro. Vou pegar isso por cinco. Eu vou usar mais um trabalhador coringa. Gasta. Aí eu já não sei se vai dar pena. Aí eu não. Aí eu vou fazer o contrário. Vou usar dois trabalhadores sem. Só que pra subir esse projeto aqui. Dois pepitas. Aham. Que vai te dar duas pepitas. Ela fez mais um cinza. Aí duas pepitas mais um. Eu ganho mais... A jogatina extra lá, né? Três, por favor. Só mostra ali. Três. Ela tá com três números. Reflexo. Nenhum dos três são importantes pra mim. Mas pelo menos tem um quatro, né? Que dá pra eu pegar lá o que eu queria antes. Ou então... Quatro. Se você usar um trabalhador pra pegar mais um. É. Ou então esses. Mas esses aqui, tá vendo? Eu já tenho o amarelo e já tenho esse. Então eu vou pegar um quatro mesmo. pra eu jogar com um trabalhador e pegar essa igual eu tava do pensamento. Eu vou garantir uma roxinha ali, né? É. É. Eu não tenho trabalhador. Vou fazer o seguinte. Vou vender mais um. Vou jogar um fora. E vou vender esse leitinho que tá aqui. Por um. Mais uma pepita. Mais um ponto de vitória. Eu fico com duas pepitas. Você vendeu agora e tinha o jogador inicial, né? É. Já tinha. Já era. Agora... Quer dizer. Agora é com você. É. É. Acabou a rodada. Nós vamos pra fase E. Tá? Que agora o bônus é Michuruca pra caramba, tá? É uma pepita ou um trabalhador. Uhum. E vambora. Vamos lá. Então começou a fase E. Minha mão tá muito ruim. Muito ruim. Então eu vou fazer o seguinte. Vou jogar uma carta fora. Vou pegar uma pepita. Juntar com essas duas. Que eu tenho. Nossa. Pra tentar salvar aqui. Comprar as três. Fazer ação extra. Aí. Que não veio também nada. Presta. Caramba. Porque tudo que tem aqui. Eu vou ter que jogar um projeto fora. Entendeu? Eu tô sem trabalhador. Tô sem nada aqui. Bem ruim mesmo. Bem ruim 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 mesmo. Um ruim de maneira assim. Um de tudo. Eu não tenho trabalhador. Porém. Mas tudo é esse. É. Eu vou ter que... Eu vou jogar. Eu joguei minhas pepitas fora. Vou pegar um trabalhador. Não vai ser tão medícora esse meu jogo. Eu não acredito. O meu jogo vai ser tão medícora. Nessa altura galera. É muito azado que veio aqui. O quatro que tem ali é um castelo. Eu não preciso de castelo mais. Já tem as cartas que eu preciso. O um é um animal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abandonar esse amarelo. Vou jogar um um. Só pra não perder aqui. É uma perdida na verdade. E vou pegar esse pastinho aqui. Jogando fora o amarelo. Não vou mexer com esse amarelo não. Vamos lá. Você precisa de qual bicho? Eu preciso do que não tem. Tô com medo de mexer nisso e te dar bicho. Mas... Eu vou pegar esse um. Vou subir. E agora? Vá com o boi. Vá com o frango que você quer. E não vai valer nada até você pegar um segundo parzinho pra eles. Tá? Pois é. Peguei esse. Ah! Muita merda! Vai sim. Se bem que depois do caputino ali é a sorte que eu dei. É, né? Por favor. A chance de vir outra coisa boa é muito pequena. Tá. Mas jogou. Compro mais uma. E o jogo vai continuar me enfirrando. Não vai ter jeito. Eu vou jogar uma carta fora e pegar dois trabalhadores. Que... Tá sendo malvadinho comigo. Vai lá, Maritza. Eu vou jogar os seis e pegar esse aqui. A mina vai fazer mais uma trinca. É. Os trabalhadores já vão chegar funcionando. Porque insiste em vir número baixo. Eu vou jogar um com o trabalhador. Fazer um seis. Esse seis eu vou colocar um bicho. Vou arriscar pegar... Essa vaca aqui. Libera o porco. Libera o porco. Liberei o porco. Vai, Maritza. É. Eu fiquei com medo do Igor completar. Então eu vou gastar esse com o trabalhador. Eu ia esperar. Um três com o trabalhador. Que aí eu vou vencer quatro. E vou subir o coringuinha aqui. E faz o coringuinha dela. Que é um quatro. Né. Só que ela suja aqui o joguinho dela. Mas ela pega a primeira trinca. Você quer uma pepita ou um trabalhador? Além do bônus. Tá. E ela fez a... Quarta trinca dela ali. Eu vou querer um trabalhador. Porque aqui eu já vou ganhar um pepita. Pega ali um trabalhador. Um trabalhador. Que merda. Que aí agora eu vou fazer isso. Vou garantir aquele pontinho. É um um. Eu sou jogador inicial, né? Então peraí. Vou comprar uma carta. Vai ser um. Com o trabalhador. O final foi terrível. Vou baixar mais uma verde. Aí sim eu fiz a trinca. Mas não adianta nada. Vou pegar mais um trabalhador. Que eu vou precisar pra jogar. Tá difícil. E a trinca eu já não ganho um bônus. Mas eu ganho um animal. Eu garanto o bônus aqui dos quatro animais. Ah, é um burco. Veio. Só tô com uma vaca. Não tá valendo nada. Se eu pegar lá o galo lá em cima. Ela passa a valer um ponto pelo menos. Maritza? É, eu vou jogar um seis. Vou subir este. Aí eu ganho duas pepitas. Não ganho bônus porque você já pegou do cinza. Mas eu ainda posso, é... A querer da rodada lá que eu vou querer um trabalhador. Eu vou trocar estes três pepitas por uma rodada. São estas aqui. Eu não tenho mais nenhum projeto. Eu não tenho mais nenhum projeto. Mas eu também quero um bichinho. Tá. Não, um bichinho não dá. Você pode pegar um dois. Depois você chamar ele uma outra carta que você tem na mão. É, deixa eu ver a carta que eu tenho na mão. É, é o que eu vou fazer. Mas esse... É, como é que eu vou fazer? Um dois ela pega um pasto. Um dois eu vou pegar um pastinho. Colocar no projeto. E eu tô na merda. É isso. Que agora... Eu consigo até fazer uma carta aqui. Mas não adianta nada. Então eu vou completar a trinca. Se eu completar, pegar trabalhador, eu vou pegar um só. Não vou conseguir trocar três. Não vai dar tempo de eu pegar mais nada. Que coisa. Ah, não dá sim, ó. Olha, eu vou usar um seis. Então quantos trabalhadores por ponto? Três. Três cartas de trabalhador e pepitas. Com esses seis eu vou fazer um... E um trabalhador eu faço um cinco. Pego um bicho aqui. Um pasto. Ah, Jesus. Pressiona a Maritza ali ainda. Maritza? Vai ser um ponto por um ponto se eu fizer isso. Melhor que fizeram pontos. Você joga de pontuação baixa. Você tem que... Qualquer pontinho faz diferença. Eu vou garantir, né? Antes de garantir do que ter dúvida, eu vou usar o três. Para subir aqui. Você não tem produto não, né? Não. Esqueci de falar só uma coisa. Essa carta aqui no final do jogo vale um ponto, tá? Oh! Tcharam! Vou ganhar por um ponto. É. É... Você está botando no... Tá, você está construindo. É, eu estou subindo. Aí eu vou pegar uma vaquinha, né? Porque tem que ser diferente, não é isso? Isso. Se você tivesse pegado o frango, você podia me travar, porque o que eu estou sobrando é uma vaca. Ué, mas aí eu ia me travar aqui também, ó. Você já tinha a vaquinha? O que eu ia me travar aqui também, ó. O que eu ia me travar aqui também, ó. Ah, você tirou o frango, é. Ah, não. Mas também saiu outro ali. E aí eu vou jogar um dois, que é o último que eu estava na mão, por isso que eu peguei esse pasto. Vou fazer a mesma coisa. Vou subir um pastinho, que não vai valer nada, porque só trinca vale, com isso aqui não vale ponto nenhum. E vou pegar um animal qualquer. Vou pegar a vaca e o frango, que fica mais legal. Tá, e faço um ponto aqui. É a minha última carta. Certo, a última carta do Marisa. Minha última carta, eu vou vender ela para vender esses três tabuleiros. É, eu jogo uma carta fora, fez três, a gente pega um barrilzinho desses daqui, que são pontos fixos. Marisa, você joga lá. Então agora a gente vai contar ponto. A gente vai somar esses bônus das trincas completas, certo? Então cada trinca completa, essas cartas sozinhas não valem nada. Nós vamos somar ainda as cartas de venda que você fez, mais as maiorias que você tem aqui. Essa carta aqui que eu esqueci de avisar vale um ponto, tá? Então se você ganhar por um ponto, já sabe. Tá? Marisa está com muita coisa. As quadras dos animais, cada quatro animais diferentes valem quatro pontos, né? Então esse daqui vai valer um ponto só. E a gente volta aí com o placar eletrônico aí, daqui a pouquinho. Já, já. E voltando aqui, com o placar final, deu Marisa, tá? A nível de propriedades, né? As trincas, né? Ela fez 17 pontos, enquanto eu fiz 14. Animais a gente conseguiu andar junto. Nos bônus, eu fiz oito, ela fez seis, tá? Eu consegui dois a mais, porque ela vinha da grande, mas ela fez muito das trincas, dos bônus, então ela conseguiu recuperar. E eu ainda com aquela cartinha de primeiro jogador, eu fiz mais um ponto, tá? Mas como ela fez muito mais trinca, né? Ela conseguiu 28 pontos. Se ela tivesse... Faltou quantas das cores? Você não repetiu nenhuma, né? Duas, quatro, cinco. Ela fez cinco das sete. Se ela conseguisse fazer mais duas, ela ia ainda mandar mais três pontos. Ela não fez nem azul, nem roxo. Nem azul, nem roxinho, né? Bem, esse é o Castles of Bull, de card game, tá? É um jogo muito gostoso, tá? Infelizmente, Nego vai ficar de mimimi aí, porque ela usou o nome do outro, tem a ideia dos dados, do coisa... Mas assim, se tivessem feito um jogo de viking, no espaço, de fazenda, de qualquer outra coisa, tivesse tirado esse nome, Nego ia estar idolatrando esse jogo do Feld, tá? Mas como usa o nome do anterior, divide o pessoal, tá? Tem gente que acha que um tem que vir pra substituir o outro. São dois jogos diferentes, você consegue jogar os dois. E aí você joga muito mais rápido, usa a mesa pra caramba, tá? Então assim, essa mesa é grande, nós estamos jogando a dois jogadores, a gente quase usou ela toda aqui. Quatro jogadores usam a mesa inteira, tá? É rápido, duas pessoas, você joga em 20 minutinhos. É muito gostosinho de jogar, você tem uns combos bem legais que você monta no meio do jogo, tá? Gostou, Maritza? Gostei, é ótimo. Tá, então fica esperto. É uma caixinha pequenininha, tá? Ela bem pequenininha, você consegue encaixar ela dentro de um pedido maior. E fica a dica aí, é independente de linguagem, é fácil de explicar, é fácil de jogar, tá? Esse é o Castles of Burund Card Game. Meu nome é Igor. Meu nome é Maritza. E até a próxima.